Solicito os vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Como vota a vereadora Gladys Frisso? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado. Voto sim, presidente. Lucas Dio vota sim. Voto sim, senhor presidente. Marisol Santos vota sim. Voto sim, senhor presidente. Sandro Fantinel vota sim. Rose Frigieri vota sim. Felipe vota sim. Felipe Glemaier vota sim. Voto sim, senhor presidente. Camiles vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Projeto de lei complementar 28-2023. Foi aprovado por unanimidade e com ausência. Estela Malardim. E em representação, Rafael Bueno.